As características dos nascidos em 17 de janeiro. Os nascidos em 17 de janeiro são dos mais francos do ano. Isto deve-se em grande parte ao fato de que, em geral, têm objetivos muito claros e uma ideia firme do que desejam realizar em um determinado momento. São também capazes de avaliar suas chances de sucesso de maneira eficaz, com base em experiências passadas e dificuldades futuras. Desde cedo os nascidos em 17 de janeiro aprendem o que é que faz um ser humano palpitar. Compreendem a importância da motivação, sabem que o que leva as pessoas a agirem e as necessidades, que muitas vezes, determinam como reagiram a certa situação, as necessidades, por sua vez, são criadas por emoções humanas básicas, amor, ódio, medo, vergonha, culpa etc. A maioria dos nascidos neste dia também cedo percebe que quem detém controle de si mesmo, quem pratica a autodisciplina, tem sucesso na vida. Os mais desenvolvidos estão em contato com suas próprias motivações e desejos e são capazes de encontrar inspiração, repetidas vezes, para enfrentarem os desafios da vida. Os menos desenvolvidos concentram-se em controlar seu ambiente sem antes se conhecerem. Podem tornar-se mestres da manipulação, nem tanto uma manipulação oculta, mas um controle explícito dos outros. Fisicamente imponentes ou não, os nascidos em 17 de janeiro têm uma forte presença, que tende a dominar na maioria das ocasiões. Por serem seus objetivos, como mencionado, em geral, muito bem definidos e por mostrarem um controle tão excepcional, pelo menos controle externo, os outros podem sentir que sejam e sentir-se de certa forma intimidados. Os nascidos neste dia não pedem permissão para serem quem são. Tendem a desvencilhar-se das inibições que impedem as pessoas comuns de expressarem seus talentos e o lado mais dinâmico de sua natureza. De fato, os nascidos em 17 de janeiro tendem a se preocupar com sua realização individual e, em geral, defendem os direitos individuais. Portanto, raramente são bons membros de equipe e, geralmente, funcionam melhor sozinhos. Não é de admirar que o maior perigo para os nascidos em 17 de janeiro é perderem o contato com os sentimentos, as preocupações e a filosofia dos outros. Por não suportarem nenhuma mudança em seus planos, os nascidos neste dia podem colocar sócios, colegas de trabalho e até amigos em uma posição antagônica a eles. Podem também levar indivíduos menos poderosos, que sintam que não podem competir abertamente com uma pessoa nascida em 17 de janeiro, secretamente alimentarem rancores e esperarem o momento propício para agir. Dessa maneira, é fundamental que se estabeleçam resolutamente em um contexto social e, ao mesmo tempo, fortaleçam amizades e laços familiares. Acima de tudo, não devem se isolar ou forçar quem está à sua volta a desempenhar papéis estáticos ou indesejáveis. Os nascidos no dia 17 são regidos pelo número 8 e pelo planeta Saturno. Saturno carrega sentimentos fortes de limitação e restrição e também um aspecto crítico. Essas características são reforçadas nos nascidos em 17 de janeiro, uma vez que Saturno também rege seu signo, Capricórnio. Portanto, os nascidos em 17 de janeiro precisam tomar cuidado para não colocarem ênfase indevida no lado físico da vida, sendo excessivamente autoritários e ambiciosos. O número 8 postula um conflito entre o mundo material e espiritual. Nos arcanos maiores a 17ª carta é a estrela, que mostra uma linda moça nua sob. As estrelas, vertendo água fresca com um cântaro sobre a terra ressecada e revitalizando, com. Outro, a água estagnada de um lago. Ela representa as glórias da vida na terra, mas também há escravidão material a ela. As estrelas acima dela são uma eterna lembrança do mundo espiritual. As pessoas nascidas no dia 17 de janeiro devem cuidar para não se voltarem exclusivamente para as coisas físicas e jamais perderem de vista os objetivos superiores da vida. Os nascidos em 17 de janeiro devem ter muito cuidado, por um lado, para não alimentarem seus impulsos de agressividade ou, por outro lado, para não reprimi-los. Se conseguirem manter suas emoções fluindo e, ao mesmo tempo, manterem-se conscientes dos efeitos que estão provocando nos outros, sua natureza vibrante será admirada e sua saúde mental permanecerá estável. O uso de todos os estimulantes, incluindo a cafeína, a nicotina, o açúcar e as anfetaminas deveria ser cuidadosamente controlado. Sua dieta deve ser mantida. Equilibrada, com pouca ingestão de alimentos temperados e forte ênfase em grãos. Comer carne em excesso deve ser desestimulado. Exercícios físicos vigorosos são recomendados, uma vez que se trata de uma excelente forma de liberar-se da agressividade. Esportes competitivos, artes marciais, ginástica, corrida de resistência e natação são especialmente recomendados, embora tomando cuidado com danos ao sistema esquelético. Bastante sono, um ambiente doméstico estável e um parceiro sexual carinhoso ajudarão no seu bem-estar. Dê uma chance aos outros, também. Renunciar ao controle pode libertá-lo. Cultive a humildade e mantenha-se em contato com o dia-a-dia. Apoio de lua-dia. Onde está a humildade e mantenha-se em contato com o dia-a-dia. Apoio de lua-dia. Onde está a humildade e mantenha-se em contato com o dia-a-dia.